Bom, então a nossa web de hoje é sobre diagnóstico comunitário. Essa é uma web bastante importante, já fazia muito tempo que nós não falávamos sobre esse tema aqui no tele. Meu nome é Luana, eu sou enfermeira, especialista em saúde da família, mestre em saúde coletiva e agora doutoranda também em saúde coletiva. Sou teleconsultora no núcleo Telesaúde há quatro anos e meio e é um prazer estar aqui para conversar então sobre esse tema um pouco com todos vocês. Então o objetivo da nossa web é apresentar alguns elementos importantes sobre o diagnóstico comunitário e entender um pouquinho sobre como ele pode ser implementado na rotina das equipes. Então primeiro, para começar a contextualizar o tema, é importante a gente pensar de que contexto de saúde que nós estamos falando. Então essa proposta de trabalho do diagnóstico comunitário, ela está situada num sistema de saúde, o nosso sistema único de saúde orientado pelos seus princípios de acesso universal a todas as pessoas, de integralidade no cuidado, de entender a pessoa com todas as suas necessidades e proporcionar acesso a todos os serviços que ela precisar e de equidade, de atender as pessoas diferentes com suas diferentes necessidades. Então nesse contexto é que nós vamos pensar na proposta de diagnóstico comunitário aqui hoje. Então a atenção básica, ela é fundamental nesse processo, organizando e orientando o cuidado dentro do sistema único de saúde, e é ela que é base, que está perto dos usuários, através dos profissionais que compõem as equipes, e pode tornar o acesso à saúde mais qualificado e mais resolutivo, a partir então do uso dessas ferramentas que nós vamos falar um pouquinho mais hoje na web. E a estratégia de saúde da família, através dos profissionais que a compõem, os profissionais do NASF, de todas as equipes ampliadas de atenção básica, então tem esse papel como profissionais, como elos aí de ligação entre esses princípios do sistema único de saúde e os usuários, de oferecer condições para que a atenção em saúde seja orientada para as reais necessidades dos usuários, e que a gente possa então com isso qualificar o cuidado, qualificar a vida, a situação de vida e de saúde das pessoas que nós atendemos no nosso dia a dia. Então como concretizar o trabalho na estratégia de saúde da família, na atenção básica, a partir desses princípios? Então, as políticas, princípios e diretrizes do SUS, elas, através de leis, elas operacionalizam, desculpe, elas operacionalizam aquilo que as leis apresentam. Então, por meio do que está nos orientando, o nosso trabalho, as políticas, as diretrizes, os manuais, as orientações que a gente tem para atuar, a gente implementa as leis que orientam o funcionamento do sistema único de saúde. E essas leis, através desses princípios, diretrizes, políticas, eles dão uma orientação, mas é no nosso dia a dia de trabalho, na nossa unidade, com a nossa comunidade, que nós vamos poder implementar isso de uma forma orientada para as necessidades das pessoas. Então, são as características da comunidade que vão definir como nós vamos atuar enquanto equipe de saúde. E para definir como vai ser então essa atuação, o planejamento é imprescindível. Precisamos, sim, conhecer as leis, entender como elas são organizadas, como elas estão propostas para a gente atuar, mas como a equipe vai se apropriar disso para implementar o cuidado, vai depender da realidade, da discussão e do planejamento local. E para iniciar esse planejamento, a gente precisa, então, conhecer o território no qual nós estamos situados. Então, a gente já está caminhando para falar do diagnóstico comunitário a partir da identificação do território onde a gente atua. Quem é a comunidade que nós atendemos? Quais são os seus problemas? Quais são as suas necessidades? A gente precisa conhecer as pessoas e o local onde a gente trabalha para daí poder identificar aonde nós queremos chegar com essa comunidade, com essas pessoas, com esses usuários dos serviços e aí traçar o planejamento para alcançar esse objetivo. Quais são as etapas, então, do planejamento? O planejamento é dividido em várias etapas e o diagnóstico comunitário é uma dessas etapas. E como o nome já diz, ele está orientado para a comunidade e o seu interesse está em realmente resolver as necessidades dessa comunidade, dessas pessoas que a gente está cuidando. E para que isso aconteça, ele não pode ser pensado isoladamente pela equipe. Ele tem que ser construído a partir da relação da equipe, da gestão com os usuários dos serviços. Então, para a gente situar onde está o diagnóstico comunitário do qual nós vamos falar mais detalhadamente, eu trouxe as etapas do planejamento estratégico, que são um momento explicativo, que é o momento de diagnóstico, de identificar os problemas e selecionar quais são os problemas que a gente precisa atacar, resolver. Um momento normativo, que é quando nós desenhamos como as ações, então, vão ser realizadas para resolver esses problemas. Um momento estratégico, que é pensar esse plano, se ele pode ser realizado, se eu tenho recursos, condições na minha comunidade, na minha equipe, no meu serviço, para resolver tais problemas que foram selecionados. E o momento de execução das ações, que é quando a gente implementa o planejamento. Então, hoje nós vamos dar mais detalhes da etapa inicial, que é a etapa do diagnóstico. Do que nós estamos falando, então, quando nós pensamos em diagnóstico comunitário? Ele trata, então, de uma avaliação que é ampla, que olha para a comunidade de forma integral, e não só para a doença, para as especificidades individuais. Então, ele olha para todas as pessoas da comunidade, junto com a comunidade, e em qual é o ambiente social, físico e biológico que ela se situa. Então, quais são as características, quais são os serviços, o que aquela comunidade faz, do que ela sofre, o que faz bem a ela. Identificar problemas e estabelecer quais são as prioridades, através do planejamento, e desenvolver, então, ações, programas, estratégias que possam resolver esses problemas da comunidade e potencializar, junto com a comunidade, aquilo que ela tem de melhor, de um processo que é dinâmico. Então, nós estamos sempre fazendo o diagnóstico comunitário, à medida que um novo problema surge, uma nova ação se desenvolve, um novo ator aparece auxiliando a comunidade de alguma forma. Então, no dia a dia, o diagnóstico é realimentado, e ele, como processo dinâmico, vai se transformando, e também definindo que ações nós vamos desenvolver. E das ações que vão ser desenvolvidas a partir da participação de todos os atores. Então, isso é bem importante que a gente, desde aqui, leve para pensar todo o resto da nossa fala hoje, que o diagnóstico comunitário, ele é de todos, da comunidade, dos profissionais, da gestão, do conjunto. Como que nós vamos, então, reconhecer as necessidades de saúde da comunidade? O diagnóstico comunitário, ele permite, por essa união de forças, por esse respeito, essa horizontalidade entre os diferentes, identificar quais são as características da comunidade onde a gente está atuando e pensar de que forma ela pode ser melhor cuidada, melhor atendida, de que os profissionais podem também se sentir satisfeitos, assim como a comunidade que está recebendo o seu cuidado. Então, o que a gente precisa, enquanto equipe? Primeiro, pensar nós, enquanto equipe. Qual que é a concepção de saúde-doença que a equipe acredita? A equipe entende saúde como direito? Desenvolve as suas ações, entendendo que saúde, ela deve ser vista integralmente, que as pessoas devem ser entendidas para além do seu problema de saúde, e que a saúde também, as ações que nós vamos desenvolver na unidade, elas são uma parte do todo que a pessoa pode precisar a partir dos outros setores da comunidade, de outros serviços também em outros locais. Então, a gente precisa se entender enquanto equipe. E, além disso, de entender no que a gente acredita enquanto equipe, é pensar quem são os profissionais que eu tenho na equipe, o que esses profissionais dominam, no que um é melhor, o outro é melhor, e como que nós podemos somar forças, então, para potencializar o cuidado, as ações que a gente desenvolve no nosso município, na nossa comunidade. E conhecer e valorizar as necessidades e a realidade do território. Então, o que faz as pessoas adoecerem na nossa comunidade? E como que a gente sabe isso? Olhando para os indicadores, fazendo avaliação, o que as pessoas, por que elas mais procuram a unidade, quais são os principais problemas que elas trazem para nós? E entender que esses problemas, eles são frutos de diferentes determinantes. E esses determinantes, eles não são só agentes etiológicos, e sim o todo em que a pessoa vive e do qual ela sofre influência. Então, o meio, a cultura, o estilo de vida, o sexo, a idade, as pessoas com as quais ela se relaciona, o acesso que ela tem aos serviços de saúde. Então, conhecer toda essa dinâmica também individual, familiar e comunitária. E aí, nesse ponto, é importante que a gente relembre e pense que, muitas vezes, enquanto equipe, a gente é preparado, enquanto profissional, a olhar para a doença, né? O nosso carro-chefe é a doença. Só que, no contexto da atenção primária, a gente precisa pensar além da doença. É importante tratar as doenças? Muito. É importante saber qual que é o agente etiológico e acabar com ele, prevenir, tratar? É. Muito. Mas é muito importante nós pensarmos nas potencialidades, nas ações de promoção, nas ações que não dependem só de nós enquanto serviço de saúde. E por isso eu trago aqui essa imagem para a gente relembrar o modelo de determinação dos determinantes do processo de saúde e doença, e que não depende só dos agentes etiológicos. Então, esse modelo da influência em camadas, ele traz o estilo de vida dos indivíduos, a idade, as características genéticas, biológicas, a rede social e comunitária onde ele está inserido, onde ele trabalha, com quem, que alimentos ele consome, ele tem rede de esgoto, não tem, ele estuda, não estuda, já estudou, que serviços que ele tem acesso para se locomover para o trabalho, onde ele mora. E também, nesse todo, então, olhar as condições socioeconômicas, culturais e ambiente em geral. Então, precisamos pensar as coisas correlacionadas e elas são conectadas. E por isso o diagnóstico comunitário, ele tem que ser amplo e se orientar por essas necessidades gerais. Olha uma outra imagem, então, para a gente visualizar bem. Nós temos desencadeadores etiológicos, mas nós também temos condicionantes ambientais e determinantes sociais. E eles todos vão ter que perpassar, na hora de nós construirmos o diagnóstico comunitário, os nossos pensamentos, a nossa conversa com a comunidade, a nossa busca por identificar e resolver problemas e por pensar também em como manter aquilo que está bom. Então, um exemplo, só para ilustrar isso que a gente conversou até aqui. Uma pessoa que tem contato, aqui no exemplo, o bacilo da tuberculose, mas qualquer outro agente etiológico, ela pode ou não adoecer, dependendo de como ela está suscetível ou não. Então, uma pessoa que está emocionalmente mais abalada ou que está mais fortalecida, mais tranquila, bem alimentada, bem nutrida, ela vai responder ao contato com esse agente causador de doença de forma diferente. Então, nossas ações têm que olhar para isso, têm que pensar nesse todo. Precisamos, então, repensar como nós funcionamos para poder depois chegar a repensar as ações que a gente está desenvolvendo a partir do diagnóstico comunitário. Então, nós estamos orientando os nossos serviços de saúde apenas por problemas, apenas por doenças? Ou a gente pensa também em prevenção, também em ações educativas? Estamos só fazendo consulta e curando aqueles que nos procuram? Ou a gente está pensando naqueles que não estão chegando até a unidade, que estão na comunidade, às vezes, isolados e não conseguem chegar até a equipe? Estamos pensando em ações de promoção de saúde, interligadas com outros setores da comunidade, do município, enfim? As nossas ações são só focadas no indivíduo ou a gente consegue olhar para a comunidade enquanto grupo? As ações, elas são descontinuadas? Elas são esporádicas? Ou elas vêm, ao longo do tempo, sendo alimentadas, realimentadas a partir de como a comunidade está evoluindo, está respondendo às nossas propostas enquanto serviço? Então, eu estou focando nisso bastante. Por quê? Porque repensar essa forma como nós encaramos o processo de saúde e doença, como nós olhamos para aquelas pessoas que a gente atende, para a comunidade, enfim, é importantíssimo para a forma como nós vamos implementar o diagnóstico comunitário. E aí, a gente pensa, então, e chega mais especificamente nos elementos que compõem no desenvolvimento do diagnóstico comunitário, que vai permitir identificar e analisar problemas, estabelecer prioridades, observar os fatores que estão nos limitando para desenvolver as atividades. Será que a gente está propondo serviços que nós não temos condições na equipe de desenvolver? Tem algum outro ator fora da equipe que pode contribuir na comunidade ou em outros setores? Então, instituir quais vão ser as diretrizes para as ações que nós vamos implementar? E tornar clara a realidade da instituição de forma que a gente possa pensar o planejamento de forma mais adequada possível. Temos que pensar a comunidade, as pessoas que nós cuidamos, como pessoas que vão somar a equipe. Então, o conselho municipal ou local de saúde e todos os representantes comunitários, as pessoas individualmente ou em grupo, elas são fundamentais para que, enquanto equipe, a gente otimize também o trabalho que nós estamos desenvolvendo. Muitas vezes, a gente gasta uma energia muito grande em ações que a comunidade não responde, em grupos que a comunidade não procura. Então, se no diagnóstico comunitário nós conseguirmos conversar com a comunidade, pensar junto, as ações que a gente vai desenvolver, provavelmente vão ter mais significado para as pessoas e vão ter uma resposta mais positiva dessas pessoas. Seja no consultório, seja nas ações de grupo, enfim, nas diferentes formas de nós intervirmos junto com a população. Então, feito pela comunidade, com a equipe, fruto de um trabalho coletivo, a gente vai conseguir fazer com que a comunidade se enxergue nesse processo, participe e procure depois, tanto colaborar, quanto usar as ações, os serviços que vão ser implementados. Então, o diagnóstico comunitário depende de participação popular, de uma abordagem intersetorial, pensar a saúde além das fronteiras da unidade, pensar junto com outros setores e também com outros serviços de outros níveis de atenção e de descentralização da política de saúde. Então, cada local, cada equipe, cada unidade, cada município, cada estado, poder pensar o diagnóstico orientado pelas suas necessidades e pela sua realidade local. E nesse processo, os agentes comunitários, eles são essenciais. São os agentes comunitários que são, reforçando, né, algo que a gente fala muito, o elo de ligação da equipe, que passa a maior parte do tempo dentro da unidade, não poderia ser diferente, com a comunidade em suas casas. Então, estabelecer esse elo, fortalecer esse elo, fazer com que os agentes comunitários participem, tem que ser sempre um convite da equipe de forma geral. E os agentes comunitários se envolverem, buscarem também participar, precisa ser também uma ação de cada um. Então, nós somos equipe de saúde, com diferente formação, e cada um é importante, senão não seria necessário termos diferentes profissionais compondo essa equipe. Cada um com a sua função tem esse papel de trazer, de somar, de agregar e aí juntos construir com a comunidade o que é melhor a partir de cada necessidade, né? Então, quais são as etapas do diagnóstico comunitário? Nós vamos falar agora, bem especificamente, de forma objetiva, como desenvolver o diagnóstico comunitário no dia a dia, nas ações, na rotina de serviço da equipe. Então, a primeira é a definição dos objetivos. O que a gente quer ser? O que nós queremos para a nossa unidade, para a nossa equipe, para a nossa comunidade? Então, chegar junto a um acordo, de onde a gente se vê? Qual é a meta, o objetivo a ser alcançado? Qual é a imagem que a gente quer para o nosso serviço, para a nossa comunidade? É a primeira etapa. Então, definir, construir juntos, o objetivo que a gente pretende alcançar junto com a comunidade e com a gestão para a realidade onde a gente está atuando, para o nosso território, né? Na maioria das vezes. Depois, definindo os objetivos, listar as informações ou os dados que nós vamos coletar e que são possíveis de mensuração. O que é isso? Identificar quais são as informações que eu posso medir para, então, compor o diagnóstico comunitário. Então, dados que você já tem no dia a dia, que a equipe já conhece, que já tem em mãos. Quantas crianças eu tenho por família? Se as pessoas fazem, nem sempre só casais, né? O planejamento familiar. Quando que ele é feito? Se as famílias têm acesso a tratamento de água, de esgoto? E se isso é determinante para o tipo de doenças, de problemas que estão acometendo a população? Se as crianças de até 5 anos estão sob acompanhamento da equipe? Tem recebido atendimento quando precisa? E também as ações de promoção e proteção da saúde? Quais são as doenças mais específicas do território? O que mais comumente afeta a minha população? E também quais são os indicadores que estão bons? O que eu tenho de bom? E por que aquilo está dando certo? Então, fazer essas medidas, estabelecer as potencialidades e as fragilidades é importante. Definir os métodos. Então, quais são essas fontes de dados que eu vou usar para chegar a identificar aqueles dados que eu preciso? Como eu vou desenvolver essa coleta? Então, é o agente comunitário a partir do seu relatório de visita? É através do sistema de informação X ou Y? Do SIS pré-natal? Do ESUS? Onde é que eu vou coletar essas informações? Ou então, também, a elaboração de instrumentos quando ou se necessário para aquilo que eu quero construir. Então, eu tenho o objetivo, por exemplo, de entender se as pessoas estão satisfeitas com os serviços que a minha equipe e a minha unidade dispõem. Então, eu não tenho, talvez, um indicador para isso. Ou eu nunca desenvolvi na minha unidade um instrumento para conhecer a satisfação das pessoas. Então, eu posso criar um formulário para fazer o diagnóstico, para levantar essas informações específicas que eu ainda não tenho um local para coletar. Coletar os dados. Então, definindo qual é o meu objetivo, quais são os dados, aonde eu vou coletá-los, eu vou realizar a coleta. E aí, é a etapa braçal desse processo de ir em busca para desenvolver o desenho do diagnóstico. O diagnóstico amplo, ele vai exigir, então, que a gente faça visitas à comunidade e essas visitas, não só quando tem um problema, mas pensar mesmo no processo de territorialização. Eu sou novo na equipe, eu vou conhecer a comunidade primeiro, fazer visitas para conversar com as pessoas, para criar vínculo, para estabelecer um elo de confiança, não só os agentes comunitários, eles sim, principalmente, mas com toda a equipe, todos os profissionais. Os problemas e sentimentos das pessoas devem ser sempre prioritários. Então, aquilo que as pessoas trazem para a gente deve ser visto como prioridade. É importante aquilo que a equipe percebe? A percepção, o levantamento do que a equipe faz? Sim, muito, porque muitas pessoas não chegam até nós. Mas, ouvir as pessoas e trazer como importante, aquilo que elas estão nos apontando, e não só a nossa percepção, é essencial. A oferta de ajuda e pedir informações depois de estabelecer, então, esse elo de confiança, de amizade, e conhecer os sistemas de informação e saber usá-los. Então, para essas etapas que a gente falou até aqui, o vínculo com a comunidade, o respeito e o conhecimento das fontes de informação são importantíssimas. Analisar e interpretar os dados. Então, olhar para aqueles dados que a gente levantou e ver o que eles nos dizem. Refletir sobre eles para identificar quais são as necessidades, os recursos que a gente tem, como a gente pode agir, onde que eu tenho grupo de risco ou área de vulnerabilidade, como que eu vou poder atuar sobre eles, qual que é a cultura, os hábitos culturais, religiosos das pessoas, o que é importante para os diferentes grupos, se tem algum tipo de relação de poder na comunidade, pessoas que controlam o território, que podem ameaçar outras pessoas, ou pessoas que potencializem a participação da comunidade de forma geral, que valorizem o outro. As pessoas, se elas têm acesso, frequentam a escola, qual que é o costume de busca por esse conhecimento, por essa formação escolar. Então, olhar para todas aquelas informações, para todos aqueles dados coletados e transformá-los em informações úteis para poder agir sobre elas. Estabelecer as prioridades. Então, quais são os problemas importantes para a comunidade? Que tipos de problemas são esses? Do que eles estão tratando? Eles são só de saúde ou eles têm relação com outros setores que vão nos fazer caminhar para aquele elo de ligação intersetorial? E aí, nesse passo de estabelecer prioridades, então, olhar para os problemas. Do que se trata aquele problema? Então, o que é o problema? Qual o tamanho dele? Quantas pessoas ele está afetando? Qual que é a população que é atingida por ele? São pessoas mais velhas, mais jovens, adolescentes, mulheres? Onde aquele problema está situado? É um problema muito específico de uma escola, de um bairro ou da comunidade toda? E há quanto tempo que esse problema vem acometendo? Ou em que tempo ele apareceu? De que forma que, ao longo do tempo, ele vem se comportando? Então, é importante a gente conhecer esses critérios para priorizar. E aí, aqui eu trago para vocês relembrarem que a priorização dos problemas pode se dar de caráter subjetivo ou objetivo. Então, às vezes, por um acordo da comunidade, sem eu nem pensar numa sistematização, um problema pode ser, a partir da significação, do significado que tem para aquela comunidade, para aqueles profissionais, ser elegido como prioritário. Ou, então, a partir da sua magnitude, que é a população que ele atende, a partir do interesse dos envolvidos, que é a transcendência, em resolver aquele problema, a partir da vulnerabilidade, que é a partir da capacidade do problema, da capacidade de que a gente possa resolver aquele problema, do quanto ele é sensível às ações, a partir da urgência, que é o grau de gravidade ou o risco que ele causa para as pessoas, e a partir da factibilidade, que trata da disponibilidade de recursos humanos, materiais, financeiros, para resolver o problema, eu vou estabelecer, então, qual que é o prioritário, qual é o primeiro sobre o qual eu vou atuar, qual que pode ficar para depois. E aí, aqui, um exemplo de como a gente pode pensar a priorização. Então, eu fiz o diagnóstico, levantei as informações através da coleta, através da conversa com pessoas dos sistemas, eu olhei para aquelas informações e identifiquei os problemas, analisei eles, agora eu vou priorizar. Como que eu priorizo, então? Ou a partir dos critérios subjetivos ou objetivos. E daí, os objetivos, a gente pode propor da forma como está aqui para vocês no exemplo. Então, eu tenho três problemas aqui, X, Y, Z. E a equipe, junto com a comunidade, então, vai dar nota, de acordo com aqueles critérios do slide anterior, de qual que é o problema que vai atingir a maior pontuação. O problema que recebe a maior nota é o problema que prioritariamente pode sofrer a intervenção, então, de alguma ação da equipe, da comunidade. Ou porque ele é mais fácil de resolver, ou porque eu tenho mais recursos e condições de resolvê-lo. Então, vai depender de cada problema, de cada realidade. E aí, a partir da priorização, a gente pensa na organização das ações para implementar a tomada de decisão já feita e executar o passo a passo até alcançar o nosso objetivo, a nossa meta de mudança, de transformação daquela realidade. Então, eu identifiquei os problemas, listei quais são os prioritários, classifiquei, a partir da priorização, e agora eu vou intervir sobre eles. E eu trouxe para vocês o modelo que, hoje, a maioria das equipes tem utilizado para planejar a intervenção de ações sobre problemas identificados, que são as matrizes de intervenção. Essa proposta de matriz de intervenção, ela é a proposta que vem dentro do questionário de autoavaliação do PEMAC, e aí fica mais tranquilo para a gente pensar, a gente se sente mais familiarizado com uma proposta que a gente já tem trabalhado no dia a dia. Então, cada problema pode ser identificado também a partir de um padrão daquilo que a proposta da AMAC traz para a gente refletir sobre a nossa realidade. Então, da mesma forma que vocês refletem sobre a realidade, sobre a atuação da equipe, sobre as necessidades, os serviços, as ações desenvolvidas quando respondem à AMAC, o diagnóstico comunitário propõe, de uma outra forma, olhar para os problemas, para a nossa realidade, para as nossas potencialidades. E o planejamento das intervenções pode ser feito através da matriz da mesma forma. Então, identificando qual é o problema ou o padrão do qual a gente está falando, descrevendo a situação, problema em relação àquilo. Então, o meu problema é a alta mortalidade infantil. O que eu tenho de fatores que se relacionam a isso? O que eu quero? Diminuir a mortalidade infantil em X%. E aí, eu vou estabelecer as estratégias, as atividades, os recursos, os resultados esperados, quem vai ser responsável por cada ação, qual o prazo e como eu vou avaliar se essa ação que eu estou implementando vai alcançar aquele resultado que eu estou esperando junto com o grupo. E aí, para fechar, então, e a gente poder responder as perguntas que vocês tiverem, se nós não nos esforçarmos juntos para melhorar as características, a situação nossa enquanto serviço e dos nossos usuários, a gente vai deixar as coisas acontecerem e o mundo vai mudando e a gente vai ter que mudar a partir dessas mudanças sem querer. Então, nós temos condições de pensar juntos e implementar ações para melhorar as condições de vida e de saúde da população e o diagnóstico comunitário é uma ferramenta que se propõe a participar desse processo e ajudar a todos enquanto equipe a poder fazer isso no seu dia a dia de trabalho. Muito obrigada!